A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, irmãos, a Deus celebrar E não cessemos de afirmar Que só por Cristo se pode entrar No céu eterno lar Vem, Jesus, os teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habitar Vem, Jesus, os teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habitar Vem, Jesus, os teus fiéis buscar Vem, Jesus, os teus fiéis buscar